Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje a gente vai falar de outro deus egípcio, Osíris. Antes da gente começar, aqui na descrição do vídeo vão ter alguns links com indicações de livros sobre mitologia egípcia e mitologia geral que você pode se aprofundar. Além disso, uma outra indicação que eu dou para vocês é nos seguir lá no Instagram, onde a gente, além de compartilhar conteúdos exclusivos, lá a gente também interage, tem atualizações sobre projetos ou ainda novidades sobre o CDH, sobre Conhecimentos da Humanidade. Então, para você não perder nada sobre o CDH, arroba OficialCDH lá no Instagram. Hoje a gente vai falar sobre um dos deuses mais populares do Egito Antigo, um dos mais conhecidos, que é Osíris, irmão e marido de Ísis e pai de Horus. Osíris, de alguma maneira, sempre foi relacionado ao ciclo de morte e renascimento. No começo, ele era muito mais ligado à vegetação e à agricultura, por conta desse ciclo de que ao colher, você mata ali a plantação, e ao plantar, você tem um novo renascimento. E depois que ele foi se tornar um deus mais ligado à morte e renascimento, num sentido ainda mais simbólico, mas também ligado ao literal. Quando ele nasceu, uma voz oculta e misteriosa anunciou a todos que um mestre universal estava nascendo. Rá, o deus soberano, que inclusive já fizemos vídeos sobre ele, foi até Osíris e o reconheceu como seu herdeiro, que ocuparia o seu lugar no trono. E assim, junto com Ísis, Osíris reinou o Egito Antigo e lhe forneceu um monte de inovações. Osíris, junto com Ísis muitas vezes, foi o responsável pela civilização e por trazer ferramentas, tecnologia, principalmente de agricultura, mas toda a civilização para o Egito Antigo. E além disso, ele também que iniciou o culto aos deuses, que não existia, construiu os primeiros templos, os primeiros rituais, instrumentos musicais, como os tipos de flauta que tinha na época, para compor toda a ritualística e até as primeiras imagens divinas. Só que ele não estava feliz em fazer isso, principalmente em termos de civilização, em construir cidades só para o Egito. Então ele percorreu o mundo inteiro levando essa ideia. E a primeira coisa que ele trouxe, principalmente para o Egito, era o fim do canibalismo, que era algo comum e passou a não ser mais permitido quando ele foi rei. O que fez ele também trazer leis, principalmente leis justas. E que lá na frente, essa ideia de um rei que tem as regras e tem as leis e a civilização, também vai ajudar a compor essa ideia dele posterior, ou depois que ele morreu. Quando ele foi percorrer o mundo inteiro, ele deixou Isis no comando. E ela deu continuidade ao trabalho dele, ensinou a humanidade ainda utensílios, alguns afazeres, algumas tecnologias ali. E finalmente ele retornou. E viu que o reino estava perfeito, né? Isis conseguiu fazer o trabalho muito bem. Só que o irmão de Osíris VII, muito invejoso, decidiu acabar com o poder dele. Fez ali algumas acusações e tudo mais. No fim das contas, matou Osíris, colocou ele num caixão e jogou ele no Nilo. O Nilo o acabou levando para uma região da Fenícia, ali pertinho do Egito. E esse caixão acabou ficando escondido na vegetação, com juncos ali numa vegetação que tinha naquela região. E aí o rei Fenício acabou usando aquela vegetação para construir uma das colunas de seu palácio. E Osíris estava dentro, então, dessa coluna. Isis, em pranto, né? Meu marido e tudo mais, acabou indo numa jornada, saindo numa jornada, em busca de Osíris. E aí ela acabou sentindo o cheiro daquela vegetação, que era lendária. Ela começou a entender o que era e foi até lá. Foi até o palácio. Aconteceu algumas histórias ali, a rainha acabou dando o filho para consagrar. Enfim, uma série de coisas aconteceram. No fim das contas, ela conseguiu recuperar. Tiveram que abrir a coluna ali, a viga que estava sustentando o palácio. Ela recuperou o caixão do marido e levou de volta para o Egito, para um pântano, para ficar escondido, principalmente de Sete. Porém, Sete descobriu tudo isso. Conseguiu recuperar de novo Osíris. E dessa vez, ele teve um outro plano. Ele despedaçou Osíris em 14 pedaços e saiu espalhando por todo o Egito. Ísis não deixou isso barato e foi atrás de cada um dos 14 pedaços, não perdendo a conta em nenhum deles, e foi juntando as partes e não encontrou um deles. O pênis, o falo de Osíris, que um peixe, que inclusive é amaldiçoado até hoje lá no Egito, comeu, vorazmente. Ela conseguiu eventualmente recuperar esse falo e ao juntar as partes, ela se deitou com o difunto, engravidou. Esse filho vai se tornar um dos principais personagens, um dos principais deuses do Egito Antigo, que é Horus, um grande herói, que depois vai vingar seu pai. E ao reconstruir Osíris inteiro, lembra que Ísis é a deusa também da magia. E através de sua magia, ela reviveu Osíris. Osíris poderia ter voltado a reinar o mundo dos vivos, mas preferiu ir para o submundo, para o entremundos, e ali, como um juiz soberano e até governante do pós-vida, assumir seu posto. E a partir disso, então, foi realizado pela primeira vez o ritual de embalsamamento, onde Osíris foi mumificado, e aí sim, pôde governar o mundo dos mortos. E assim, a vida no pós-vida continuaria. E essa tríade que foi, então, criada, Osíris, Ísis e Horus, ela foi muito adorada e até popular em partes do Egito, principalmente em Ábidos. Ali, essa tríade era a principal. E agora, como juiz dos mortos, Osíris ocupava um salão, onde ele era o juiz soberano. E toda uma passagem, uma história contada, nessa imagem aqui, que vai aparecer na tela, ela é bastante importante, ela era pintada nas paredes e representava o seguinte. Quando a pessoa morria, e quanto melhor na pirâmide social, ela tinha um ritual de mumificação mais adequado, e através desse ritual, ela adquiria a possibilidade de vida eterna, de retornar, e assim por diante. O espírito dela, que eu vou chamar aqui de espírito, só por uma convenção aqui, era levado ou por Anubis, o deus com cabeça de chacal, ou por Oros, que também tem cara de falcão, como Rá. Um desses dois levavam a alma até o submundo, até o salão de Osíris, onde ela era colocada, próximo de uma balança que ficava no meio do salão, junto com Maat, a deusa da justiça e da verdade. Osíris ficava numa outra sala, e 42 juízes, cada um deles representando uma característica do morto, se apresentava pra falar, e o morto precisava provar que era inocente, naquilo que aquele juiz representava. Então o morto ia lá, vinha um juiz e falava, você foi bom, foi ruim naquilo, o que você cometeu aqui, você fez assim, assim, assado. E aí o morto se defendia, de cada um dos 42 juízes, que vinha acusar de algo, enfim, se colocar ali, na posição de alguma coisa. Depois disso, Anubis ou Oros, pegava o coração do morto, e colocava num dos pratos da balança. No outro prato, ele colocava, ou uma pena de Maat, ou a própria Maat, como a gente tem em algumas representações, até porque Maat, ela era meio que uma personificação, ou uma divinização, do conceito de verdade e de justiça. Então mais do que uma deusa, poderosa e importante, ela era especificamente, aqui, um ponto principal. Então ela era colocada, ou uma pena, ou ela, colocada no outro prato, e se o coração fosse mais pesado, do que a verdade e a justiça, significa que ele não era, verdadeiro e justo em vida. Que ele não tinha sido. Mas, se a balança ficasse equilibrada, quer dizer que ele era, verdadeiro e justo. E assim, o resultado era notado, dado para Osiris, que dava a palavra final. Se o morto, realmente era puro, se o morto ia viver, no pós-vida, ou se ele ia ser devorado, por Amut, um monstro, que é uma mistura de vários animais. Para isso, os vivos, parentes dos mortos, colocavam, na múmia, ou próximo, ali no túmulo dele, uma série de amuletos, as inscrições nas paredes, tudo para proteger o morto, desse julgamento, e dessa caminhada, até o pós-vida. Então, assim se deu, a história, de como Osiris, de um deus da vegetação, se tornou o deus, juiz soberano, do pós-vida. Mas e você? Se você colocasse o seu coração, na balança do julgamento, ele estaria mais pesado, ou se equilibraria, com a justiça e a verdade? Deixa aqui nos comentários, um beijo no seu coração, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri